Morena vem ver, é noite tão linda, na lua vem sujinho, procurou de praça Morena vem ver, é noite tão linda, na lua vem sujinho, procurou de praça Morena vem ver, é noite tão linda, na lua vem sujinho, procurou de praça Morena vem ver, é noite tão linda, na lua vem sujinho, procurou de praça Morena vem ver, é noite tão linda, na lua vem sujinho, procurou de praça Morena vem ver, é noite tão linda, na lua vem sujinho, procurou de praça Morena vem ver, é noite tão linda, na lua vem sujinho, procurou de praça Morena vem ver, é noite tão linda, na lua vem sujinho, procurou de praça Morena vem ver, é noite tão linda, na lua vem sujinho, procurou de praça Morena vem ver, é noite tão linda, na lua vem sujinho, procurou de praça Morena vem ver, é noite tão linda, na lua vem sujinho, procurou de praça Morena vem ver, é noite tão linda, na lua vem sujinho, procurou de praça Morena vem ver, é noite tão linda, na lua vem sujinho, procurou de praça Morena vem ver, é noite tão linda, na lua vem sujinho, procurou de praça Tchau, tchau Tchau, tchau